Oi galera, tudo bem com vocês? Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como usar o Musical.ly e fazer aquele efeito do iPhone Entendeu, gente? Eu vou vir aqui no Musical.ly E vou mostrar pra vocês, gente, como fazer o efeito Musical.ly O Iphone, gente, tá bom? Vocês já são super fáceis quando eu mostrar Então, gente, pra quem não conhece meu nome, pode pesquisar como Karim, arroba 6, ou Karim, arroba 7477 Tá bom, gente? Pode me pesquisar por Desculpa, gente, tá travando aqui Então, vou mostrar Esse aqui, gente, é o Musical.ly que eu fiz Pra vocês verem Como que é A gente vai pôr mais um negócio que eu fiz É muito fácil Olha, eu comecei com esse aqui, gente Eu fiz no... E aí Olha, eu fiz no... Olha, eu fiz no... Olha, eu fiz no... Olha... Olha aí, gente, gente Slow com pausas A gente tá travando Desculpa de travar, tá? Quando carregar eu volto Gente, tá travando isso? Lá na galeria Mostra aqui Achei o vídeo, gente Então é esse aqui, ó Eu tenho um monte Eu acho que esse daqui é... Gente, eu tinha um monte Gente, eu tinha um monte Gente, eu tinha um monte Eu vou saber como que faz Vocês têm que abaixar um funilite Pra poder Você entra lá Cria sua continha, né? Bem fácil Eu pretendo vocês usarem o Facebook, Twitter ou o seu e-mail Você tem que saber o e-mail Mas usem o meu e-mail Como tá entrando aqui o funilite Eu já sigo várias pessoas aqui no funilite Pego de lá Então, gente, você... Não tem ninguém que olhou nada Eu tenho só esses privados mesmo, ó Eu tenho só esses privados mesmo, ó, né? Eu tenho um monte Não sei se é esse, mas eu acho que é esse aqui Então você vem aqui e salva... Salva uma coisa lá no musical Você vai lá e salva uma música Não, música não Escolhe uma música e salva o vídeo que você saiba Daí você clica na nossa camerazinha aqui Cadê a música? Você vai escolher a música Vou escolher essa aqui, ó Então, gente, eu tô preparando o áudio Oito por cento aqui Shhh 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 Clica ali em cima nessa santinha Agora eu tô preparando o áudio Vocês vão me ver, gente Tô tudo descabelado, tá? Não liguem Olha eu, gente Eu olhei Tá mais um, tá aqui, ó Tem o slow aqui assim, ó É muito rápido O slow, gente, tá travando Olha o slow assim, ó. Normal, vocês sabem como que é o efeito e o lápis. Eu vou ligar um pouquinho aqui, ó. Vamos lá, testa. O slow pra mim dá muito errado, então eu tenho que fazer slow no normal, tá? Tá preparando o áudio. Ficou feio. Gente, eu tô assistindo aqui, quer ver? Eu vou assistir depois, gente. Isso aqui, ó. Quer ver o que eu vou assistir depois? So, Luna 2. Então vamos virar a câmera e vou gravar. Não, ficou muito bom. Normal. Tá preparando o vídeo. Ficando um certinho aqui em cima, né? Clica e continua. Tá preparando os efeitos. Fica muito, é muito legal, gente, de usar. Eu amo! Muito legal. Tá, tá preparando? Tá vendo os vídeos que vai aparecer nos seus vídeos. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Ó, daí tá vendo aqui, ó. Você escolhe a parte. Tem esse dele aqui no iPhone A. Tem esse dele aqui no iPhone A. Essa parte, você segura apertado aqui embaixo. Você escolhe tipo, olha. Quer ver? Tem essa parte, você aperta e para na parte que você quer. E segura apertado aqui, ó. Fica assim, ó. Pode tirar esse e colocar esse aqui, gente, que eu também amo, de paixão. Tem esse aqui, ó. Mas eu prefiro esse. Tem esse, gente. Eu gosto também desse aqui, ó. Assim, ó. Não gosto muito mais. Esse aqui também, ó. Eu vou deixar isso. Fica aqui na setinha. Rendendo o vídeo. Ah, lalala. Quando a gente tem, eu volto pra vocês. Tá, agora isso aqui, ó. Vai. Vai. Clica aqui, ó. Clica aqui em Musical. aí você vai entrar lá enquanto tá carregando para você entrar lá você fica botou o musical daí você vai diretamente para lá quando você chegar lá no musical e tal você entra nessa satinha aqui no mais aqui do bem tem nosso mais do meio clicando aqui em galerinha vem em vídeos e vem nesse daqui de cinco minutos cinco segundos e você vê o vídeo o vídeo fica bem top eu uso isso aí por isso que fica top daí tem antes tem próximo próximo gente já cliquei agora tá tá indo gente mostrar para vocês enquanto carrega o meu privado não o que você tá fazendo tô vendo série não digo da vida ah eu tô vendo muita série eu quero saber quais são os objetivos de vida terminar de ver minha série em paz o que você tá fazendo tô vendo série não digo gente ó eu vou usar essa música aqui vou fazer você vem postar vídeo que sugere né vem postar vídeo postar vídeo postar vídeo e quando salvar eu mostro para vocês gente então agora eu vou salvar gente então agora eu vou salvar gente então gente já como ele foi salvo aqui ó e a coisa a gente vai tentar de novo se não conseguir a gente vai fazer com outros áudios e a gente vai fazer com outros áudios então gente já como ele foi salvo aqui ó a gente vai fazer com outros áudios né o vídeo fica muito comprido quando eu gravar a gente eu vou fazer uma parte super linda se você tiver de fone de ouvido não escutem tá bom eu vou ficar tipo um ventão sabe saber gente quando eu já ensinei para vocês como fazer mas eu vou tentar fazer isso gente já volta olha como é que é o corredor olha aí